Nesta sexta-feira, dia 20 de dezembro, aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora da Abadia, aconteceu a Vigília Franciscana, que iniciou-se às 19h e encerrou com a Santa Missa à meia-noite. Nós conversamos com o Parco Frejúnio, que fala um pouquinho do carisma franciscano que traz essa Vigília e, principalmente, desses momentos que lembram a passagem e o ardor missionário de São Francisco de Assis. A ideia é, justamente, nessa noite franciscana, apresentar quem é Francisco de Assis, qual é o sonho de Francisco. E, claro, qual é o tripé que fomenta e alimenta todo o nosso carisma, as nossas características e o nosso modo de trabalhar a pastoral na paróquia. Que é a partir da encarnação, da cruz e da Eucaristia. Então, a noite franciscana é, justamente, o expor de tudo isso. Mostrar que Jesus, que na sua paixão, morte e ressurreição, ele precisou, também, se aproximar de nós a partir da sua encarnação. E Francisco, ele é muito sucinto, mas, ao mesmo tempo, muito profundo quando ele trata o tema da encarnação. Ao fazer o presépio, ao pensar o presépio, mais do que celebrar o Natal, ele quis viver, ele quis ver com os próprios olhos o Natal do Menino Jesus. E é isso que nós tentamos, todos os anos, transmitir para a comunidade. Para que elas entendam o verdadeiro sentido do presépio, o verdadeiro sentido do Natal. E, claro, como celebrar tudo isso diante de tempos tão difíceis como esse agora? Sem perder a alegria, sem perder o entusiasmo e sem perder a esperança. Eu acho que essa noite franciscana, dentro daquilo que foi proposto, ela atingiu, sim, esse objetivo. A gente percebe a serenidade com que as pessoas acolheram e a profundidade com que as pessoas meditaram sobre cada um desses temas. Eu estou muito feliz por isso. Nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e espalhar as coisas boas de nossa paróquia pela internet inteira. E a gente se vê no próximo programa Caminhos da Fé. E a gente se vê no próximo programa.